A Paisana, a Força Aliada. O cenário parece de guerra, mas tudo isso é um ensaio em São Gabriel da Cachoeira, distante 850 quilômetros de Manaus. Por aqui, 90% da população é indígena. São muitos guardiões para manter a preservação de um lugar que parece fazer poesia com as paisagens. Mas a região de fronteira exige uma proteção a mais, as Forças Armadas. A localização estratégica tornou a cidade o cenário da Operação Amazônia 2021 a maior já registrada na história militar. O palco do teatro simula invasões de países interessados nas riquezas da Amazônia. Nossa equipe de reportagem acompanhou a inspeção das ações durante a primeira fase da operação. O comandante militar da Amazônia, general Esteban Teófilo, avaliou o treinamento montado pela tropa em São Gabriel. O momento nesta etapa é de resistência, em estratégia muito similar ao que aconteceu no Vietnã durante a guerra de 20 anos. Enquanto um lado tem grande poder de fogo, o outro se arma de maneira sutil, apostando no desgaste e cansaço causados pelo passar do tempo. Algumas atividades não podem ser reveladas, mas o que vimos impressiona pela capacidade estratégica. Os militares se dividem entre inimigos e aliados, um lado fardado e outro não. Infiltrados estão em determinados pontos da cidade para facilitar a comunicação, que é totalmente imune a qualquer interceptação de outras tropas. Estamos na 2ª Brigada de Infantaria de Selva, aqui no município de São Gabriel da Cachoeira. A unidade militar também é conhecida como Araribóia, que significa guerreiro indígena. O nome não poderia ser outro. Na cidade mais indígena do Brasil, 9 a cada 10 habitantes são integrantes de alguma etnia. E só no Pelotão de São Gabriel, 46% dos militares são indígenas. Não à toa, a presença das Forças Armadas no município é marcada pela mão amiga. O comandante do CMA acompanha essa relação de perto. Essa mão amiga é muito importante. Atuamos ao longo de 2020 e 2021 no apoio ao combate ao Covid, à pandemia do Covid-19. Agora mesmo está um C-105 da FAB que vai atuar com o nosso pessoal lá em Auretê, apoiando a vacinação das comunidades ribeirinhas e indígenas. Então o nosso trabalho de levar a mão amiga do Exército Brasileiro, a população em todo o país e particularmente aqui na Amazônia, como você disse, uma área de difícil logística, de difícil chegar, áreas longínquas, quando só se chega ou por rios ou de avião, ele continua normalmente, esse apoio não para e nós pretendemos continuar assim sempre. A um município com tantas dificuldades logísticas, a parceria faz a diferença para os quase 50 mil habitantes de São Gabriel. A questão, por exemplo, da presença nas comunidades indígenas, a gente tem percebido que o Exército sempre esteve presente nos pelotões. Anteriormente era o Exército que mantinha as nossas escolas dentro do quartel, né? O Exército sempre deu esse apoio, né? Apoio ao professor, à comunidade, à escola. Na Usila Campos, para o sistema de comunicação Encontro das Águas.